Eu tô com o vela, eu tô com o pé arruando. Você vai? Não. Que horas que é? Mais sete anos. Não. Eu tô com o vela, eu tô com o vela. Eu tô com o vela, eu tô com o vela, eu tô com o vela. Eu tô com o vela, eu tô com o vela.